oi eu vou fazer galera é a mãe dela sempre tá por aqui ele falou que esse nosso lago eu vou aproveitar o sol para mostrar para vocês é que ela é filó de marreca a mãe dela quando eu ia chegando eu vi a zoada dela ela tá por aqui tá com os outros escondidos então eu eles aqui se crê mais fácil o cara queria levar e uns criaturas dessa idade aqui não sei quem em casa né tá passando de fome e aquelas como bem né é essa aqui é que a criatura dessa aqui sofrimento que não tem né você quer filó de marreca da cabecinha branca galerinha na hora que eu venho chegando eu vou cantar delas aí eu acho que elas esconderam os outros e sai para o outro canto e aqui não tem peixe não tem traíra não tem perigo delas correr risco de ser engolida pelas traíra né galera eu vou soltar por aqui elas vão ouvir o piadinha quando ela ouvir a zé cantando elas vão começar chamar as velhas e as velhas achar elas beleza então e aí para dentro da vai já tá tão mansa já acho que as bichinhas tá na faixa do outro dia já que tinha pegado e aí eu vou soltar elas para nada é isso aí é coisa lenda meu deus lá dó de umas bichinhas dessa galera 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 essa é demais galera o bichinha tá comer tão com fome aí diferente tá na natureza e aí e assim aí ó meu deus aí a coisa linda galera e aí é isso aí galera que eu resisto lá o filotezinho de marreca e os marreca tecido é outro bando de ar cara pegou das velhas para criar de 50 reais nas três para mim poder soltar ainda bem que só conseguiu pegar três dizer que era um moto era bem 12 e aí e conseguiu pegar aí a gente começa aqui ó ó meu deus coisa linda meu pai a coisa linda e reza e como é que a gente sai com a caturinha dessa o bichinho né gente é isso aí em casa não faz isso agora não tem costume não mata não ela já faz né e eu sou isso isso é como é que ela ciga acha que é a mãe delas o é Corre azuis, coisa linda. Vamo bichinho, vamo. Dá até dó deixar a bichinha aqui, porque não sei nem se a Zé vem, mas eu acho que ela Zé que ela estava aqui. E diz ele que essa lago aqui é a lago que ele pegou, né? Mas velha, sempre vem. É a marreca da cabecinha branca, galera. E aí, tô comendo. É lindo. Tão tão massa que não sai nem de perto da gente, galera. Tão massa que não sai nem de perto da gente. Dá um comentário, dá um joinha aí, compartilhar. Porque meus vídeos, galera, meu canal é em prol a ajuda da natureza, galera. Eu comprei dele, mas foi pra eu poder devolver pra natureza, não é, foi pra me criar. É, tem que soltar, né? Porque uma criaturinha dessa não se cria em casa, não. Dá até dó. Não é uma mãe delas, hein? Não sei, em Deus, elas vêm. Agora ela fica tudo com medo. Show, galera. Pois é, galera. Não sei que gostou aí dos meus vídeos aí, gostar aí do meu canal aí. Então compartilho lá, dá uma focinha aí, o colega de vocês aí. Que vocês me ajudando, tá ajudando a natureza. Porque enquanto eu tiver esse canalzinho aí, que eu ver que tá crescendo, eu vou lutando pra mostrar que eu tô ajudando a natureza. Mostrando sempre pra vocês, beleza? E é isso aí, eu deixo elas aí. As veias tão melhores que tá na casa. E vamos que vamos. E que Deus abençoe vocês todos. Quem é inscrito, quem não é inscrito. E vamos tocar o barco pra frente, que Deus abençoe. Não é isso aí que vai derrubar a minha força, não. Pra ajudar a natureza, não. Porque eu vejo a pessoa que eu conheço, sabe que eu tô ajudando a natureza a fazer um negócio desse, né, galera? Mas é isso aí, vamos que vamos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo. Ah, danadinha lá, ó. Pega lá. Ih, comendo. Graças a Deus. Felizinho. Valeu.